Olá, gente! Tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim falar sobre o livro da Evelyn Heggle. Sim, gente, eu comprei o livro. Eu já queria há muito tempo ter comprado, mas só que pela internet não tava... não tava dando lucro comprar pela internet. E eu resolvi, aproveitei o encontro que teve aqui em Aracaju e já comprei o livro dela de apenas R$18 e já acabei de ler e resolvi fazer esse vídeo porque é sensacional esse livro. Gente, é... amei muito o livro. Eu li em dois dias, gente, de tão bom que é. Pra mim é bom, pra mim que sou fã dela é muito bom. Então, assim, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco do livro e daqui a pouco eu falo mais um pouco do livro. Bom, essa é a capa do Ed Babado, Evelyn Heggle. Aí aqui vem falando um pouquinho do Ed Babado. E aqui, gente, está autografado esse livro em nosso livro. Um beijo! E vem aqui uma foto dela perfeita. Eu não sei se dá pra ver, mas eu acho que dá pra ver. Tem essa foto dela em frente branco. Vem do Babado de novo. Vem mais outra foto dela. Vem a dedicação que ela dedica a este livro, ao meu parceiro, meu marido de Ego. E vem o sumário, né? E o primeiro é o Cheguei, que é falando um pouquinho dela. Aí vem antes de começar tudo. Antes de começar é tudo vaca. E em seguida vem um dos capítulos que me emocionou muito quando eu estava lendo. Que ex, bom, ex. Gente, esse capítulo eu lendo me comoveu muito. Porque quando eu li esse capítulo eu falei, meu Deus, como Evelyn Heggle deu a volta por cima. Se você ainda não comprou o livro da Evelyn Heggle, compre, gente. É, assim, é uma história de superação. Assim, não é coisa besta, né? Que a gente fala, ai, eu vou comprar um livro de YouTube. É porque eu acho que não tem nada pra falar. Não, não se vê, gente. Porque tem coisa assim pra falar. E essa é a história que eu não conheço de Evelyn Heggle. Perfeito. Eu, sinceramente, eu me emocionei muito. Eu chorei lendo. E fala, assim, tem parte de motivação. Fala sobre a adolescência, né? Que nós ouvem, né? A beijadura. Ela também foi cabeça dura. E, infelizmente, com essa cabeça dura dela, ela... Vamos dizer assim, desculpa o tempo, mas quebrou a cara, né? Mas, graças a Deus, Evelyn Heggle deu a cabeça, né? E hoje tá essa mulher aqui maravilhosa aqui. E que faz bastante sucesso no YouTube. E, gente, eu separei aqui o livro. O livro, ele é super legal. Aqui é o começo de um capítulo, aqui, ó. Tem lugares, assim, que, às vezes, dependendo do assunto que ela tá tratando, se é adolescência ou se é alguma coisa de autoestima, ela pede pra, tipo, você fazer alguma coisa aí. Bota aqui. E, pois, só um exemplo. Sinta algumas coisas do seu corpo. Bota aqui, que eu tava lendo. Anote aqui. E aí tem aqui também pra você tirar uma foto e compartilhar com a tag. Livra do Babado. Gente, eu não fiz nada porque eu tava lendo o livro completo. Eu não anotei nada, né? Mas eu li muito. Aqui também, no livro dela, fala sobre, gente... O cachorrinho dela, né? Precisamos falar sobre animais. Que fala sobre o pedu, o cachorrinho dela. Gente, que também me emocionei numa parte que fala... Deixa eu ver se eu achar essa parte. Achei a parte, gente, que também me emocionei. Que também ela fez um vídeo falando sobre isso. Sobre o cachorrinho dela. Que já tava lendo o cachorrinho, o cachorrinho dela. Pego ele e eu não paro nada. Dormindo em pé, fazendo xixi sem querer. Enquanto me olha com cara de culpa. Com medo de que eu brinque com ele. Mal sabe ele como isso bate meu coração, tadinho. Gente, ela falou esse vídeo. Quando ela falou, quando ela gravou esse vídeo, ela se emocionou. Não sei se foi porque. Quando eu primeiro vi o vídeo, depois eu li que vi a emoção dela. E comecei a pegar, chorar. Mas assim... Ai, mas a emoção tá, gente. E, gente, o livro, ele é... O livro tem 157 páginas, né? Que contam um pouquinho da história dela. Antes do YouTube, né? Conta a história desse age dela, né? Que eu gosto de lembrar que foi... Seu livro fala de uma... Gravidez que pertencou. E graças a Deus foi bom, né? Porque o filho não ia vir em uma boa hora, né? Por causa dessa situação no livro que ela contou. Agora, eu vou falar aqui só um pouquinho dos capítulos que tem. O primeiro capítulo é... Cheguei. O segundo, antes de começar, é tudo vaca. O três, que é o terrível que eu achei. Que é, ex, bom, é ex. Ai, vem. Um sonho de homem perfeito. Se valoriza, cara. Garoto de atendente. Vale a pena viver uma. Vale a pena viver uma ilusão. Precisamos falar sobre animais. Essa coisa é chamada adolescência. Quando a vida te der uma rasteira. Decidi ser feliz ainda. O que esperar de nós? Aprendendo a ver mais longe. Ainda não acabou. Esses são... Esses são os capítulos que eu acabei aqui de falar pra você. E, gente... Quando eu fiquei sabendo que ela ia lançar o livro, eu falei. Meu Deus. O que é que Evelyn Hagley vai falar nesse livro? E, nesse livro, ela conta uma parte da sua vida que foi sofrida. Que... Que... Sinceramente, eu não gosto nem de ler. E, quando eu acabei de ler esse... Esse capítulo que é esse... É esse. Eu parei e falei. Meu Deus. Como o mundo dá votos. Que eu acho que hoje o ex dela se arrepende de ter feito isso com ela. De ter deixado ela. Porque hoje ela tá com o maior sucesso. Tá linda, bonita. E... Estupidamente talentosa, né, gente? Infelizmente, ele não deu valor. Mas veio outro que é o Diego. E deu muito valor. Que hoje tá aí esse casal lindo. Então, conta a história dela. Ela conta um pouquinho, né... Da sua vida nesse livro. Eu não sei se conta tudo, tudo, tudo mesmo. Mas eu acho que ela contou um pouquinho aqui da sua vida. E, assim... Esse livro vai ficar pra mim como lição. Porque aqui... Aqui ela tá tipo meio assim... Uns puxões de orelha. Uns puxões de orelha pra nós jovens, né? Que... Que... Que reclamamos muito de tudo, né? Nessa vida. Mas devemos ter consciência de que é... Devemos parar com isso, né? De sempre estar reclamando. De sempre estar. Ai, meu Deus. Que vida achada. Porque nossa vida não é jovem, né? Graças a Deus. E de amarmos a nossa mãe, nossa família. E... Como eu já falei também, trata do cajotinho dela. Que ele foi perfeitamente. E também fala um pouquinho sobre o leigo. Então, assim... Sobre essa questão do YouTube, né? Principalmente como ela é YouTuber. Tá? Essa questão do... Do mundo do YouTube. É da ilusão de ser YouTuber. Que não é tão fácil ser YouTuber hoje. Né? Então, assim... É um livro muito perfeito. E, gente. Se você não comprou o livro da Evelyn Hagley. Gente, compre o livro da Evelyn. É interessante ler esse livro. Depois eu vou estar fazendo um vídeo. Sobre essa questão de YouTubers lançarem livros. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Compartilhe. Favorito. Então... Um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.